É o pânico dos fluxos Aí, precisa copiar não, só pedir o projeto Ê, caralho, é isso mesmo? Vivia na tua casa, sabia da tua vida, né? Confia, confia, tua melhor amiga agora virou talarica, né? Confia, confia, tua melhor amiga agora virou talarica E ela senta e debocha da cara dos outros Senta e debocha da cara dos outros Bate na buceta e fala, eu meto gostoso Bate na buceta e fala, eu meto gostoso Aí, ela senta e debocha da cara dos outros Senta e debocha da cara dos outros Bate na buceta e fala, eu meto gostoso Ela fala que é tua amiga, mas ela tá mentindo Quando tu sai, ela é santo pro tema rido Quando tu sai, ela é santo pro tema rido Santo pro tema rido Santo pro tema rido Santo pro tema rido Precisa copiar não Só pedir o projeto DJ Fab, empurra Faça respeitar, filha da puta Mas aí, vambora Vamo trabalhar Jacaré parado Vira a bolsa de madame Vai aí, DJ Fab original Vivia na tua casa Sabia da tua vida, né? Confia Confia Tua melhor amiga agora virou talaria E elas sentam e debocham da cara dos outros Senta e debocham da cara dos outros Bate na buceta e fala, eu meto gostoso Bate na buceta e fala, eu meto gostoso E elas sentam e debocham da cara dos outros Senta e debocham da cara dos outros Tate na buceta e fala, eu meto gostoso Ela fala que é tua amiga, mas ela tá mentindo Quando tu sai, ela santa pro tema rindo Quando tu sai, ela santa pro tema rindo Santa aquele tamborzinho Santa pro tema rindo Santa pro tema rindo Ela santa pro tema rindo Santa pro tema rindo Ela santa pro tema rindo Ai, precisa copiar não, só pedir o projeto DJ Fab, porra, faça respeitar, filha da porra Mas aí, vambora, vambora trabalhar Jacaré parado, vira bolsa de Amador Tônico dos fluxo, só o Madeão atualizado Mas DJ Fab original